E aí, pô, tudo beleza? Dinho que trazer pra vocês mais um vídeo, esse vídeo é o informadinho, que é basicamente um formato novo aqui de vídeo no canal, onde eu vou passar algumas informações pra vocês de alguns jogos e também, no caso de eventos de jogos, também algumas promoções e coisas do gênero e, às vezes, uns pequenos guias perdidinhos por dentro desses vídeos, tá? Tá? Pessoal, antes de iniciarmos o conteúdo informativo do vídeo, eu passo pra vocês um resumindo que vai ter agora em live, logo na sequência desse vídeo, eu vou estar estartando a live lá no canal da Twitch, tá? Pessoal, primeiro comentário do vídeo tem o link e também na descrição vai estar o link na descrição desse vídeo, tá? Então, só tu dar uma olhadinha aí, se tu não conhece o canal de lives é só criar uma conta na Twitch lá e seguir, e se tu já conhece, enfim, é nóis, vai ter live daqui a pouco, tá? Todo dia, após as 5 da tarde, beleza? Pessoal, o live de hoje vai ser provavelmente dois jogos, eu tenho uma tendência muito grande de jogar Diablo 3 hoje, e talvez um Black Desert, um Naruto, na verdade, o próximo jogo pode ser muito, mas pode muito mesmo ser The Crew. Porém, como hoje é segunda-feira e tá pra acabar a Summit, que é o evento semanal dele, eu devo iniciar The Crew na terça ou quarta-feira em live, tá? Então, se não for The Crew, eu vou puxar algum outro game ali, mas a gente vai ver isso em live mesmo com vocês, beleza? Então, pessoal, pra quem não conhece o canal de live, o primeiro comentário do vídeo aí tem um link, na descrição também tem, vai lá, que a gente vai se divertir bastante, beleza? Então, se embora, eu vou passar então um resuminho, algumas coisas que tá rolando em eventos dos jogos aqui pra vocês, de alguns jogos, obviamente, e algumas promoções também, um pequeno guia aí no BDO, só pra quem é novo mesmo e os alertas, beleza? E aí, pavô, tudo beleza? Dinha que trazendo pra vocês mais um vídeo, estou com DBX no fundo, mas não será apenas DBX, esse vídeo é um vídeo um pouco mais completo e vai ter mais alguns games e algumas informações pra vocês, hein? Bom, iniciamos em Dragon Ball Xenoverse 2, pessoal, aqui a gente tem uma situação em que não tá rolando nenhum evento. Na verdade, se tu logar no jogo, vai dizer, ah, é evento em andamento, mas sério, pessoal, não tem o torneio, não tem raid, não tem medalhas aumentadas, não tem XP aumentada, então nada relevante pra se fazer no Dragon Ball. Agora, se tu tá no vício do Dragon Ball, tu pode, sei lá, farmar algumas medalhas ali, eu já tô com 8 mil, mas tu pode, é mais de 8 mil, mas enfim, tu pode dar uma farmadinha em medalhas, se preparar pra alguma coisa, ajeitar teus personagens. Cara, coisa pra fazer sempre tem nesse Dragon Ball, mas aí vai do sua paciência, tá? Pessoalmente, eu dou uma pausa no Dragon Ball agora, porque a gente já tá há muito tempo de Dragon Ball, né? Foram várias e várias lives consecutivas em Dragon Ball, e teve um dia que eu não queria jogar, mas rolou evento, e aí é aquela coisa, né, cara? Os eventos ficam puxando a gente, então aproveita essa respirada, pessoal, dá uma pausa aí, porque logo vem mais e mais eventos, ok? Pra quem tá esperando o torneio de Cotton City, o torneio da Sandrinha, vai voltar em breve também, então não se preocupa. Eu não mandei o guia ainda, porque ele saiu, então não adianta tá ali o guia, assim, sabe? Não tá nem disponível. Mas enfim, ele é um evento online, assim como as raids, você deverá estar no lobby online para ver. Pra quem não tá conseguindo ver a raid do Pombo, é porque acabou, meu jovem, então é assim que funciona, tá? Mas no DBX que eu queria passar pra vocês é isso, por hora está vazio, não tem evento interessante, e a gente vai prosseguir pros próximos gameplays, jogos aqui agora no vídeo. E se você quiser fazer alguma coisa no Dragon Ball, vai lá, vai na fé. Mas se tu tá meio assim, meio mais ou menos, eu recomendo dar uma pausa no Dragon Ball por enquanto, e aproveitar outros games. Aproveita pra voltar no Dragon Ball quando tiver os eventos disponíveis. Em Black Desert, pessoal, tá rolando evento de pesca, evento em que se você matar os World Boss, você tem uma pequena chance de ganhar um baú com acessórios em nível TET, que seriam 19, tá? Pra quem não tem muita noção do Black Desert, isso é muita coisa, meu jovem. Mas enfim, mesmo com esses itens aí na casinha dos milhões, é uma chance pequenininha de acontecer, ok? Mas sobre o Black Desert, eu queria passar pra vocês o seguinte, ele está na Game Pass novamente, beleza? Em breve, por enquanto o jogo está apenas em inglês, mas em breve deve vir legendas em português pra ele, tá? Na verdade vai vir, tá? Isso já foi confirmado. Você vai virar aqui no menu e eles vão estar adicionando português aqui. Por enquanto você tem apenas essas linguagens aqui pra jogar, beleza? Então, Black Desert, pessoal, tá na Game Pass, pra quem não tá sabendo, quem quiser entrar, eu fiz uma pequena e humilde guilda aqui, estou upando ela devagar. Eu e o Cardoso somos que mais upa essa guilda, mas enfim, se você quiser joinar a guilda aí, ajudar a gente a fazer quests, etc, cara, você é muito bem-vindo, beleza? Quero muito desbloquear as missões de escala média, pra, né, ter missões mais relevantes, que por enquanto a gente só tem as pequenininhas, 31 pessoas. Mas enfim, se for jogar, saiba que esse jogo é um MMO, ele vai ter o estilo de combate mais puxado pro Hack and Slash e também diversas profissões. Mas um pequeno exemplo pra vocês, aqui rapidinho, tem coleta, tem pesca, caça, culinária, alquimia, processamento, treinamento, trading, farming, que é fazenda e também navegação. Cara, é coisa pra caramba, meu jovem gafanhoto. Então, se tu pensa em entrar nesse jogo, saiba que, por mais que ele é um MMO e você vai fazer coisas repetidas, tem conteúdo demais pra escolher aí. Se você não for muito bom e gerencia seu tempo, eu recomendo nem jogar, ok? Lembrando que coleta, pessoal, é um negócio muito abrangente. Vai ter mineração, coleta de ervas, coleta d'água, é... Vai ter coleta de madeira, coleta de carne, coleta de fluidos das árvores, no caso seriam seiva, por exemplo. Coleta de sangue pra alquimia. Cara, o negócio é bem abrangente. Pesca, bom, fala por si mesmo. Caça, mesma coisa. Caça, você vai também coletar itens como carnes e etc. Muito interessante, inclusive. Culinária, você vai, obviamente, fazer pratos. Alquimia, você vai, obviamente, fazer alquimia, poções e etc. Processamento é bem abrangente. Assim como coleta é abrangente, processamento também vai ser, ok? Eu vou passar uma breve aqui, rápido, pra vocês. Vai ter agitação, que seria um tipo de processamento. Processamento, moagem, corte e processamento de madeiras, que seriam pra você cortar os troncos das árvores que você coleta, os seus trabalhadores coletam. Sim, você tem trabalhadores. E você processa pra madeiras compensadas e etc. Vai ter secagem dos seus peixes, carnes e etc. Vai ter filtragem, aquecimento. Ali seria um tipo de ferraria que eu nunca acesso, mas enfim. Tem alquimia simples, culinária simples, culinária imperial, alquimia imperial. Esses dois é pra entregar e ganhar uma verba bem alta. A manufatura em si, que dá pra você fazer algumas coisinhas aqui, mas enfim. Pessoal, processamento também é bem abrangente. Treinamento vai ser o up dos seus cavalos dentro do jogo. Cavalo. São basicamente, pessoal, as montarias, tá? Elas tem tier de 1 a 8. Bom, tem o Dream, que seria um unicórnio ou uns cavalos das trevas trevoso lá, que acima teriam os tier 9. Mas aí é pra quem é bem extremo, né? Eu prefiro pagar, assim, 12, 10, 12 bilhões em um no mercado do jogo pra não ter que fazer. Mas enfim, trading é trading. Você vai comprar itens num lugar, vender em outro, criar, processar esses itens e vender em outra cidade. Quanto mais longe, mais grana tu ganha, mais esp também. Farming é você pegar uma cerca e, bom, plantar dentro dela ou ter animais dentro dela. E se ele inserir basicamente o que eu falei pra vocês na questão de navegação. Beleza? Como eu falei pra vocês, nesse jogo também tem um resuminho rápido, um vídeo informativo. Esse vídeo tem diversos nodes. Esses nodes são de coleta, por exemplo. Aqui eu tenho um trabalhador pra mim coletando birch timber. Que é basicamente um tronco dessa madeira ali com o nome de birch. Ok? Esse é um exemplo. Então eu posso deixar meus trabalhadores coletando as coisas pra mim. Que aliás, tá todo mundo com fome aqui e não tão trabalhando. Porque se você não repara a estamina, eles não trabalham. Mas, enfim. Vocês entenderam, né? Você pode ter trabalhador pra coletar diversos recursos pra você dentro do mapa. E, bom, você não precisar coletar eles e poder fazer outra coisa. O jogo também tem grinding bastante. Você pode ficar matando aqueles elmos. Enfim, tem diversos spots também. Um jogo que você pode grindar muito. Pode fazer muita life skill. Pode fazer muita exploração. E conhecimento é poder. Se tu for jogar, conversa com todos os NPCs. Conheça os lugares. Conheça as criaturas. Eu posso até fazer vídeo de dica pra vocês. Eu vou pensar ainda no caso de vocês. Beleza? Mas, enfim. Só um resuminho rápido mesmo sobre Black Desert. Um pouquinho do conteúdo dele. Cara, sério, pessoal. Se eu fizer uma semana de vídeo de 10 horas. Eu ainda não consigo passar tudo pra vocês. É coisa demais. Mas, enfim. Então, tá na Game Pass. Em The Crew 2, pessoal. Tá no último dia da Summit. Hoje, segunda-feira, tá? Lembrando, Summit é um evento semanal que reseta toda terça-feira. E nele, diversos prêmios estão sempre disponíveis. Até Gear. E detalhe. Sobre equipamento de carro, pessoal. Ele sempre vai vir no nível máximo. Então, é um ótimo jeito de você dar um up nos seus veículos, tá? Mas, além disso, pessoal. Se você fizer qualquer missão da Summit, você já garante o seu pacote de fãs dentro do jogo. Que é de 300 a 400 mil seguidores dentro do game. E pra quem não sabe o que é isso, é basicamente o seu nível de prestígio. Ao qual você pode, inclusive, aplicar em diversos atributos do seu personagem, digamos assim, na sua conta, pra garantir um dinheiro extra, seguidores extras, 25% de bônus de nitro, coisas do gênero. Então, é muito recomendado que tu pegue e faça isso, ok? Vamos abrir aqui a Live Summit pra vocês darem uma olhadinha. Eu estou 868 de nível. De prestígio ali, no caso, de seguidores dentro do The Crew 2. Seria basicamente a fama. Eu, pessoalmente, upei até o 200. Do 200 pra cima, foi tudo fazendo a Summit uma vez por semana. Então, é uma rotaçãozinha legal pra vocês incluírem aí, semanalmente, na sua jogatina, eu acho que o dessa semana aqui é 300 mil seguidores, mas se você é um jogador de jogos de carro, curtiu The Crew 2, mas não está jogando, cara, deixa instalado, faz uma corridinha uma vez ali na semana, cara, e garante sempre um pouquinho mais pra sua conta, beleza? Vale ressaltar, pessoal, que esse nível ali é importante. Vocês estão vendo aqui, eu fiz uma corrida só e eu garanti pra mim peças de hipercarro e 300 mil seguidores. Pra mim, sinceramente, pessoal, as peças de hipercarro, elas não são relevantes, porque eu já tenho todos os conjuntos de hipercarro no talo, mas, enfim, né, nem sempre é bom a gente ter importância em tudo. Enfim, meu carrinho é muito kawaii desu, se é que vocês me entendem, mas como eu estava dizendo pra vocês, pessoal, lembrando, a Summit, ela também vai dar alguns presentes pra você de acordo com o nível. E esse caminhão monstro muito louco aqui, eu já ganhei, ele é do nível 850, acabei de coletar ele aqui. São exemplos de coisas que você ganha com pontuação de ícone, tá? Por exemplo, a Bugatti tirou um ali, a próxima que eu vou ganhar no ícone 1000, que não deve demorar muito a acontecer. Em Monster Hunter World, pessoal, está rolando ainda o evento semanal lá das flores, basicamente é um evento que já foi, só que tá rolando por um tempo. Recomendo-se aproveitar, se quiser, você pode formar algumas missões de evento aqui, tanto de pegadas pra acumular umas investigações. Também tá rolando a Cuvia de Taroth ainda, o Último Cavaleiro Branco, que seria aquele Bariote Aguirrido, pra vocês fazerem a roupa do lobo. Anamiel Hiper, que, bom, não é muita coisa. O Alatrium, bom, eu pessoalmente aproveitei e formei a Charestival da última vez que veio o evento, se você tiver interesse. Mas, eu odeio a destruição, mataram o Nerd Gigante Ferrenha Aguirrido, é muito recomendado fazer, se eu dropa bastante Gema Grande de Espirro Véio, que é usado pra muito upgrade, mesmo pra aparência das armas e armaduras. Então, recomendo bastante vocês aproveitarem essa missão aqui. Eu já fiz ela mais de 100 vezes, cara, então eu recomendo bastante, eu sei que o drop aqui é muito generoso. E na Microsoft Store aí, pessoal, odiei essa dash nova, mas enfim, ainda continua a promoção da Activision, até 50% em diversos jogos ali, se você tiver interesse em algum deles, aí vai por sua conta comprar ou não, eu pessoalmente recomendaria daqui o Diablo, tá? Eternal Collection, que seria o Diablo completo, muito bom e vai ter em live também, até possivelmente hoje, já já a gente fala de live, mas enfim, tá rolando então a promo, eu pessoalmente da Activision aqui, eu não tenho muito interesse, dos Forza tá rolando também promoção, tá? Lembrando que o Horizon 4 está na Game Pass, então eu não acho que seja lá tão relevante pra ele, mas tem a promoção aqui dos mesmos, beleza? Sobre jogos de anime, infelizmente a gente não tem nada aqui, o que eu mais recomendaria seria o próprio Diablo mesmo. Esse Nid, eu tô muito louco pra comprar, mas eu não tenho como gastar 20 mango, cara, eu sinto muita falta de jogar esse jogo, foi um dos únicos Nid que eu não pude jogar pra valer, então eu acabei, né, fazendo só o lado dos corredores e eu queria muito correr sendo a polícia, mas tá tudo bem, enfim, mas pessoal, sobre as ofertas, elas não estão lá tão relevantes, mas elas terminam em 14 horas, tá? Se tem alguma coisa que você tá pensando em pegar aí e vai pegar ou aí ainda não pegou, bom, aí toma um certo cuidado pra não perder. E pessoal, pra finalizar então, live de hoje vai ser na Twitch, obviamente, como todo dia, o primeiro comentário do vídeo vai tá, ah, vai tá ali na, na, o primeiro comentário vai ter o link do canal de lives, pronto, falei. É, e no, na, 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 na descrição também. Pessoal, no mais, é isso, a gente se vê em live agora, na sequência desse vídeo eu inicio a live lá, eu não sei do que tudo vai ser a live, hoje eu devo jogar Diablo com vocês, ah, e talvez mais algum game junto. Então, ah, eu acho que não vai ter a BX, eu acho, mas a gente vai ver aí no decorrer, beleza? Para pra live então, pessoal, seu canal todo mundo já conhece, pra quem não conhece, o link tá na descrição e também está no primeiro comentário do vídeo. Muito obrigado de coração a todo mundo que deu membro aqui no YouTube, que tá dando sub lá na Twitch, que vocês ajudam muito a manter o canal, e pra vocês vai ter conteúdo muito, muito melhor vindo, tá? Vai ter não, já tá vindo, eu só não posso fazer tudo rápido, porque eu tive alguns problemas aqui, que o meu Xbox fica desligando a minha cara e eu não consigo gravar. Mas, depois de duas horas tentando, desgraça, permaneceu ligado, então já é um começo. Aí sim, bora pra live, pessoal, abração, e a gente se vê lá.